Em parceria com a Fundação José Silveira, a Prefeitura de Bom Jesus da Serra, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, realizou a quinta-feira de saúde no município. Fiz um exame de ultrassom abdominal total, recebi o exame, fui bem tratado, gostei muito da equipe, vocês estão de parabéns. A Fundação, ela não vem por acaso, chega no município, só vem através do pedido do prefeito e vocês estão de parabéns, tem um bom gestor, que isso é importante na comunidade, um prefeito que pensa na comunidade e pensa na saúde da população. Uma bela estrutura foi montada para proporcionar conforto e comodidade à população. É um momento importantíssimo para a população de Bom Jesus da Serra, nós temos hoje vários atendimentos na área de saúde, porém sabemos que a demanda é sempre maior do que a oferta, então um momento desse vai desafogar sem dúvida a nossa fila de espera, está sendo bastante proveitoso, a população está sendo bem assistida e a gente só tem a agradecer a parceria também da Prefeitura e da Fundação de Saúde que está envolvida nesse processo do evento. A feira tem como objetivo levar a população diversos serviços na área de saúde com mais conforto e agilidade. Estou muito feliz pelo atendimento, de parabéns mesmo pelo atendimento, pela feira, que eu também fui atendida também aqui ontem e hoje, foi muito bom, de parabéns. Em parceria com a Escola Maicon Estúdio, a Secretaria de Assistência Social realizou o Dia da Beleza no município. Todo mundo tem a oportunidade de estar passando todo dia com o médico, e aqui tem muitos exames que está fazendo, corta de cabelo, aí nós estávamos aproveitando o máximo. A parte desse aqui, da festa, dá para fazer sucesso. Mais de 20 profissionais cuidaram da beleza de cerca de 200 pessoas. Cortes, escova e hidratação foram alguns dos serviços oferecidos gratuitamente à população. Isso é muito importante, porque tem as pessoas que não têm condições de pagar uma escova, um corte, uma hidratação, e nós estamos ofertando esse serviço através da parceria com o Maicon. A satisfação era clara no rosto das pessoas que vieram da zona rural para cuidar da saúde. Eu moro na fazenda Lagoa da Salina, é muito importante, é muito bom para nós, para a população, é muito bom. Graças a Deus! O prefeito Gazo fez questão de acompanhar tudo de perto. Hoje e amanhã são dois dias úteis, muito importantes para a população de Bom Jesus da Serra, e que vem lutando muito pela saúde. Eu acho que a saúde, em todo momento, o que a gente faz é pouco, mas que a gente vem dando um suporte importante, a gente vem trabalhando todos os dias a melhor qualidade de vida do nosso povo. Se puder ser feito por aqui, a gente vai fazer, porque a gente vive esse momento, a gente vive a população de Bom Jesus da Serra, a gente tem o prazer em resolver os problemas, porque sabemos que é difícil, e sabemos que a nossa população são carentes, são pessoas que necessitam desse momento. E esse é o maior momento que um gestor pode fazer, é dar atenção à nossa população, ao nosso povo, à nossa gente. O prefeito Gazo é um prefeito que está no meio do povo, é um prefeito que conhece a necessidade do povo, ele não mede esforço para estar aí na Brasília, na Salvador, para estar conseguindo recursos para a nossa saúde. O terceiro mandato do prefeito Gazo, ele tem preconizado essa questão da saúde. Bom Jesus da Serra é um polo hoje, regional, atende Mirante, atende Caetanos e algumas outras cidades, inclusive porções, nesse sentido. O hospital hoje é referência e cada dia mais vem melhorando o atendimento e a quantidade de pacientes que atendem. É um prefeito muito participativo, muito preocupado com a questão da saúde. Eu até digo que é uma honra muito grande para Bom Jesus da Serra ter um gestor envolvido na saúde. É a Prefeitura de Bom Jesus da Serra cuidando da saúde do nosso povo. Prefeitura de Bom Jesus da Serra, olhando para o futuro. Bom Jesus da Serra, olhando para o futuro.